O Vitor Senká tá perguntando aqui a propósito, no vídeo de como criar um app, que nome você tinha mostrado como criar, mas é a parte de deploy a distribuição. É fácil compartilhar ou publicar um app Flatpack? Na verdade é bem fácil. Deixa eu abrir aqui a página. Se vocês entrarem no flathub.org, vocês vão ver o site lindíssimo do Flathub. Tem um botão aqui em cima, publicar. Tá escrito exatamente como que você publica um aplicativo no Flathub. E agora tem até uma página de documentação. Não tá mais na wiki do GitHub, tá? Uma documentação certinho aqui. Basicamente o processo parece complicado por causa dos comandos. Mas o processo é você mandar o seu manifesto, o seu arquivo .json, o manifesto Flatpack, pro github.com. Barra Flathub. Barra Flathub. Você só tem que mandar. E na hora que você abre a pull request aqui, tem uma checklist, tem uma listinha que você tem que ver aqui. E aí a galera do Flathub vai lá e revisa manualmente todas as contribuições, uma por uma. Todas as 3.347 aplicativos que foram submetidos ao Flathub foram revisados por alguém. Vamos ver esse daqui. O Bart veio aqui e só deu merge. Então parece que tá bem. Esse tava ok. Vamos ver um que tem mais comentários. Vamos pegar um que tem, sei lá, 87. Esse daqui, ó. Aí tem galera do Flathub revisa tudo. Permissão por permissão vai vendo. Coisas que não são boas práticas eles vão vendo também. Aí o pessoal vai mandando. Aí o bot vai compilando. E o pessoal vai revisando. E o bot vai compilando. E o pessoal vai revisando, vai revisando, revisando. Até que o negócio chega no final aqui. E a pessoa consegue colocar o aplicativo no Flathub.org. E aí o aplicativo aparece aqui. Então esse monte de coisa aqui. É complicado. Parece complicado rodar esse monte de comando. Mas é basicamente só pra você criar uma pull request. Num lugar certo. E aí E aí